Como fazer bolo de banana é o que você vai aprender agora com este vídeo Ingredientes para a massa 3 ovos 2 xícaras de chá com açúcar 1 xícara de chá com leite 1 xícara de chá com óleo 2 xícaras de chá com farinha de trigo 1 colher de sopa com fermento em pó 7 bananas Ingredientes para a cobertura 3 quartos de 1 xícara de chá com açúcar 1 xícara de chá com água quente Modo de preparo da massa Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e o leite Acrescente a farinha de trigo aos poucos E continue batendo até obter uma massa linda e homogênea Adicione por último o fermento e bata na velocidade mínima do liquidificador Conte uma forma média com a margarina e a farinha de trigo Despeje o caramelo e as bananas cortadas com o pimento Coloque a massa e leve para assar no forno médio pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos Modo de preparo da cobertura Em uma panela, adicione o açúcar e misture até derreter Despeje a água quente e mexe até dissolver o açúcar Deixe engrossar até o ponto de calda e reserve Assim que o bolo estiver assado Espere esfriar e despeje a calda por si Lembrando uma coisa, que a quantidade de banana Varia de acordo com o tamanho da forma Clique no link abaixo na descrição desse vídeo E aprenda diversas receitas de docinhos saborosos e lucrativos Clica lá, que com certeza você vai gostar Clica lá, que com certeza você vai gostar